Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui no Manchete Podcast. E no episódio de hoje eu recebo aqui por um bate-papo o vereador e ex-presidente da Câmara, Elísio Rodrigues, ex-presidente da Câmara de São João da Barra, Elísio Rodrigues, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Elísio. Eu agradeço o convite de estar participando desse podcast aqui, a Manchete, e é um prazer sempre estar falando aí para São João da Barra e toda a região. Elísio, vamos começar falando um pouco do que aconteceu enquanto você foi presidente, um assunto que acredito que você goste de falar porque é um assunto positivo em relação às emendas impositivas em São João da Barra. A gente tem visto que a prefeita Carla Caputti tem feito algumas entregas e até ressaltando quando essas entregas são por emenda impositiva, inclusive os vereadores tanto da base quanto da oposição vêm destacando essa atuação. Isso foi uma conquista sua enquanto vereador e presidente da casa, não foi isso? Como funciona esse processo de emendas impositivas? Na verdade foi uma conquista de toda a legislatura. Em 2017 eu tentei avançar com o projeto de lei, alterar a lei orgânica do município para a gente iniciar as emendas impositivas no ano de 2017. Felizmente não consegui êxodo em relação a essa questão e falei que o dia que tivesse uma oportunidade de presidir a casa ou que encontrasse um presidente que topasse essa missão de avançar com essa alteração, eu iria fazer. E aí quando tive a oportunidade de ser presidente, junto, conversei com os amigos em uma ida ao Rio de Janeiro e eles aceitaram, viram de forma muito positiva essa mudança que coloca o vereador no cenário e participar efetivamente da lei orçamentária. E conseguiu o apoio dos colegas, tivemos nove votos, alteramos a lei orgânica em duas votações com intervalo de dez dias, conforme manda a lei. Fizemos todos um regimento interno das emendas para justamente garantir que essas emendas iriam acontecer como está acontecendo hoje, então tem um trâmite, depois que a lei é publicada tem 30 dias para o Poder Executivo mencionar algum impedimento técnico ou jurídico também, se tiver esse impedimento técnico, o vereador tem mais de 30 dias para também mudar mudar a emenda, o direcionamento daquela emenda Então foi uma forma de garantir justamente que a coisa fosse certa e garantir realmente que a emenda acontecesse. E aí estamos colhendo os frutos, era uma coisa nova para a Câmara e também para a Prefeitura é uma coisa totalmente nova, a Procuradoria também e São Rodoabarra foi o terceiro município o terceiro município a colocar as emendas impositivas de fato, de fato, em prática. E aí hoje são várias ruas, várias obras, quase a totalidade de obras que tem no município hoje fruto das emendas impositivas direcionadas em todos os distritos a aquisição de veículos, equipamentos, reformas Então o vereador hoje, ele está participando ativamente da lei orçamentária em relação aos distritos E aí eu falo lá atrás, eu falava, são três vereadores, para quê e tudo Então três vereadores também aprovamos nessa legislatura vai ser importante porque se esse recurso das emendas impositivas eles são divididos de forma igualitária para todos os vereadores três vereadores, isso vai se transformar em mais representatividade em todos os distritos e consequentemente mais obras em todos os distritos ainda tem uma novidade em relação às emendas impositivas Nós aprovamos agora, tem 30 dias, aprovamos uma alteração porque lá no final do ano, na Câmara Federal mudou em relação à emenda que era 1,2 passou a ser agora 2% do orçamento Então os vereadores terão no total 3% da receita corrente líquida para direcionar projetos sociais, para obras, aquisição de equipamentos, reformas Então eu vejo isso de forma muito positiva Vejo que a prefeita fala muito de complementação É importante a gente mencionar e falar isso quando tem a oportunidade de falar para a população que essa complementação ocorre por conta Por exemplo, se você contratar uma casa para você fazer sem área de lazer é um valor, se você coloca área de lazer é um outro valor Então os vereadores fazem um estudo um estudo em relação ao orçamento para direcionar para realmente acontecer Só que se a equipe da prefeitura, quem faz os projetos quem faz o orçamento quem faz realmente a licitação da obra mudar aquele projeto, com certeza aquele projeto vai encarecer Eu, por exemplo, coloquei o recurso para comprar um carro em 16 lugares, uma van carro utilitário Eu vi o preço, quanto custava a van Só que se eu direcionar para uma Renault, uma Master é um preço Se a prefeitura comprar uma Sprint da Mercedes é um outro preço aí sim também tem a possibilidade de complementar Mas tirando isso, nós fazemos e esse impedimento técnico não foi sinalizado nos 30 dias após a publicação a prefeitura também perde o direito de pleitear, de mudar o objeto e aí sim, para acontecer, tem que complementar essa emenda Esclarecendo a população A prefeita muitas vezes vai a público para falar que ela comprometeu 30%, 33% no caso do veículo que eu tinha direcionado Mas é justamente isso E também tem toda uma questão Você sinaliza hoje em dezembro A prefeitura tem emendas que ela foi cumprir um ano depois E aí tem todo o sobrepreço tem atualização Então é isso por isso que às vezes tem acontecido essa questão de complementação Mas foi um ganho para essa legislatura Eu falo que foi um ganho para a população E isso eu tenho ouvido de muitas pessoas que já foram vereadores que querem voltar a ser vereador mais uma vez por conta das emendas positivas poder de fato direcionar e garantir que aquela obra vai sair Você citou a questão da receita corrente líquida que é aí a base para esse cálculo no ano seguinte Vocês tomam por base a receita corrente líquida do ano anterior ou a que vai na LDO? Porque tem uma certa discrepância já há alguns anos do orçamento que é aprovado na Câmara e o orçamento que é realmente executado pela Prefeitura Só complementando a discrepância sempre para mais Infelizmente eles também não têm elementos para garantir que a receita vai acontecer com a previsão que nós temos Por exemplo, esse ano eu acredito que passa de um bilhão de reais Eu acredito Mas a lei orçamentária está sinalizando 640 milhões sendo que já tivemos 840 milhões no ano passado Então realmente há uma discrepância e aí acaba a gente tendo que sinalizar esse cálculo feito em relação ao que vem estimativo na LDO e também na lei orçamentária E aí realmente se fosse nos valores atualizados o valor dessas emendas seriam até bem maior Você, para apimentar um pouquinho aqui você acha que essa não atualização dos valores também seria alguma forma de amarrar essas emendas de vocês? Eu não acredito que esteja nesse sentido até porque se você procurar o histórico sempre a estimativa é menor do que a arrecadação até porque a arrecadação também vem crescendo Mas assim, do meu entender se não tem nada não tem nada que sinalize que a arrecadação vai cair eu, no meu entender teria que ser no mínimo igual a do ano anterior e não se foi 840 milhões tinha que esse ano a previsão de 840 e não de 600 e tal já bem abaixo Nós estamos falando de orçamento a gente sabe que São João da Barra vem caminhando para sair dessa dependência mas ainda tem uma dependência muito forte dos royalties de petróleo Recentemente o senador Renan Calheiros que presidiu o Congresso na sessão que votou a questão da partilha dos royalties votou lá uma publicação nas redes sociais de que até o dia 16 de junho véspera do aniversário da cidade de São João da Barra até o dia 16 de junho vai ter aí a votação dessa questão da partilha dos royalties no Supremo Tribunal Federal o prefeito Vladimir Garotinho acredita que se for para o Supremo a região perde ele foi deputado federal passou ali pelos gabinetes do STF e a impressão que ele tem ele fala em impressão é de que se for para a pauta a região perde os produtores perdem e vai acontecer a partilha Qual a sua perspectiva? Você acredita que esse julgamento pode acontecer? E o quanto isso impacta em São João da Barra? não só em São João da Barra mas eu creio que tem tem cidades aí que realmente vai ser a falência de algumas cidades São João da Barra acredito que não seria chegaria a esse ponto mas realmente vai prejudicar e muito mesmo sabendo que o ISS o ICMS e outras receitas vem crescendo no município mas vai ser um impacto muito grande até porque a cidade não se preparou para isso a cidade não se preparou fazendo uma retrospectiva aqui em 2016 a cidade arrecadou 222 a 240 milhões em 2016 em 2017 317 milhões em 2018 acredito que foi 380 milhões em 2019 400 e alguma coisa para a gente chegar agora em 2022 e arrecadar 840 milhões já fiz algumas proposições algumas indicações legislativas em relação do município criar um fundo soberano em relação aos ROID seja da participação especial seja uma porcentagem da parcela dos ROID para se preparar para que um dia se um dia isso acontecer o município tenha um fundo como alguns municípios já fizeram e a gente entende que se o município conseguiu governar funcionar com 317 milhões depois com 380 com 400 hoje com 840 milhões em um planejamento a gente teria sim a possibilidade de ter esse fundo que seja para segurar em um momento desses de pandemia em uma guerra que sempre traz os impactos para a nossa região para o Brasil todo nesse momento e também para futuros investimentos porque o que se observa em São João da Barra hoje é que todo o dinheiro que vem ele vai embora no custeio em pequenas ações de reforma e outras questões mas nada de fato é investido para você atrair negócios de empresas em relação a população você não vê esse investimento então é uma preocupação realmente se acontecer do município perder essa parcela diminuir essa parcela dos rodes de petróleo ele não está preparado para isso eu vejo que o melhor caminho seria um fundo para que se isso acontecer pudesse planejar e criar novas receitas para substituir essa questão dos rodes Elias você quando a gente falou das emendas impositivas você lembrou também a questão do número de cadeiras são três cadeiras agora na próxima legislatura há burburinhos que queriam voltar para nove você acha que tem alguma possibilidade disso acontecer? sim possibilidade sempre há eu vejo que tudo há possibilidade mas eu não quero acreditar e acho pouco provável que isso possa retroagir eu falo que isso seria um retrocesso um município que vem crescendo um município que vai arrecadando cada vez mais automaticamente a câmara também aumenta sua arrecadação e não tem lógica a câmara tem uma arrecadação para depois no final do ano você ter que devolver de repente metade do seu orçamento devolver para a prefeitura isso não tem lógica a câmara ela tem que avançar ela tem que ser independente tem que se manter nos trabalhos legislativos e eu vejo que 13 vereadores seria o ideal o município já teve 15 vereadores está certo que era toda uma extensão mas quando se fala de mais vereadores quando se fala de não mexer no orçamento da prefeitura quando se fala que mais vereadores é maior representação e mais recursos e mais garantia de obra em todos os distritos eu não vejo até porque o vereador que vota para voltar para nove cadeiras está votando contra ele lá atrás várias discussões todos sabemos que a ex-prefeita nunca quis que aumentasse o número de cadeiras no município e sempre uma base governista sempre vota com o governo e às vezes muitas vezes muitos votaram contra eles próprios que o Aloysio perdeu a eleição se fosse 13 cadeiras seria vereador o Jonas perdeu a eleição se fosse 13 cadeiras seria vereador Jacinho está de fora o próprio Elinho perdeu a eleição então eu vejo que os vereadores se retroagiam retrocesso mostraria que seria submisso ao governo porque isso só interessa ao governo municipal seriam submissos estariam provavelmente alguns votando contra a sua própria candidatura podendo perder uma eleição por conta disso só para deixar claro aqui o presidente da casa o atual Alan teve aqui no programa com a gente e já falou em 13 inclusive que com 13 pode haver necessidade de realizar um concurso público então se há uma conversa parece até o momento que o presidente não está levando essa conversa à frente não é até porque o pensamento dele realmente é 13 cadeiras ele foi um vereador que passou por várias eleições para conseguir ganhar essa primeira eleição agora em 2020 sabe da dificuldade e com 13 vai ser uma câmara não vai ter muita renovação acredito que hoje todos os vereadores que estão que forem candidatos com 13 cadeiras irão se reeleger abrindo oportunidade de mais 4 vagas no mínimo para novos vereadores e eu vejo que essa mudança essa renovação não é renovação de troca mas renovação de outros vereadores com outras ideias outros pensamentos é sadio isso para a câmara uma vez que essa nova câmara que teve essa renovação grande em 2020 são vereadores atuantes vereadores que vem com garra com vontade de trabalhar eu acho que isso é muito importante você falou que se os 9 tentarem reeleição os 9 tem chance concordo com você mas você também já falou lá atrás uma conversa anterior comigo na Folha FM no programa Folha no Ar que a sua intenção não é ser candidata a vereador seria você lançou inclusive sua pré-candidatura a prefeito em 2024 você continua trabalhando nessa linha está montando sua pré-candidatura para prefeito continuo trabalhando nessa mesma linha a gente tem trabalhado forte em relação internamente em relação a isso sabemos que São João da Barra tem uma máquina de governo muito forte que vem todo dia cooptando aliados provavelmente que seriam candidatos na oposição a gente entende toda essa movimentação hoje como vereador apenas coloquei o meu nome à disposição a gente não tem muito o que oferecer para trazer esses candidatos tem alguns que estão firme com a gente nesse projeto e eu volto a falar esse projeto não é nada pessoal contra a prefeita Carla Caput vejo que ela tem se esforçado para atender o município para fazer aquele básico que não acontecia que a gente ficou muito tempo sem iluminação pública com as ruas em péssimas condições a câmara só naqueles requerimentos de indicação que não saia do papel então eu vejo que ela tem se esforçado mas vejo que São Jornalabar pode muito mais eu falo na questão do desenvolvimento a gente precisa desenvolver o município nós temos uma população de mais de 21 mil famílias que precisam de ajuda para o básico para a alimentação 16 mil serviços básicos 5 mil cartões no município é uma cidade rica uma população pobre e sem perspectiva de melhorar dependente do serviço público dependente da vaga de prefeitura dependente dos benefícios sociais e isso a gente tem vontade que o município cresça que arrecate cada vez mais que o município se desenvolva mas que o seu povo também não fique ali escravizado dependentes e uma população pobre eu vejo que a gente pode avançar muito nesse sentido que isso não avançou nada nesses governos que vem ali em São João da Barra que a gente tem identificado isso quando você conversa em alguns municípios com outros vereadores com prefeitos de outros municípios que você fala a realidade de São João da Barra em relação à arrecadação e a realidade que vive o povo de São João da Barra as pessoas ficam espantadas como que isso acontece em uma cidade milionária com uma arrecadação dessa então a gente pode avançar essa proposta então não é nada pessoal com a com a com a com a prefeita Carla Caputti acho que ela está fazendo o que prometeu lá em 2022 eles estão em campanha desde 2022 é uma campanha permanente mas eu acho que a gente pode oferecer uma proposta para o município uma proposta de desenvolvimento e de planejamento se em 2035 o Porto vai estar hoje com 20% em 2035 com 90% de operação a cidade eu não vejo hoje na atual gestão nenhum planejamento para a cidade para segurar e estar preparada para receber todo esse investimento que se hoje já é muito imagine com 90% de operação esse Porto eu não vejo a cidade falar em planejamento daqui a 5 anos daqui a 10 anos um plano de governo não é um plano de Estado porque independente de quem seja o gestor a cidade precisa estar preparada a gente falando um pouco de candidatura para ser candidato precisa de partido você está no PL PL ligado ao deputado Rodrigo Bacelar você ligado ao deputado Rodrigo Bacelar mas há uma conversa de que o Rodrigo vai se deixar o PL e partir para a União inclusive assumiria a presidência do União Brasil segundo as informações de bastidor você também vai mudar de partido você pretende continuar no PL você pretende ser candidato pelo PL a prefeita de São João da Barra você vai se alinhar ao grupo do Rodrigo Bacelar então hoje eu apoiei o Rodrigo o PL é um partido eu não sou de estar trocando de partido eu disputei três eleições do PDT saí por uma questão que o PDT indicou como candidato a prefeito na época eu estava aliado ao atual prefeito tive que sair recebi o convite em 2018 de me afiliar ao PL partido que eu gostei de estar partido eu vejo assim como um partido que eu me identifico com ele não recebi nenhum convite ainda em relação à União Brasil na verdade não tenho conversado muito com o Rodrigo está na correria dele está para marcar um bate-papo para poder conversar então até agora eu continuo no PL pretendo continuar no PL mas também não recebi nenhum convite se recebeu o convite vamos avaliar é todo um contexto em relação a 2024 vamos avaliar mas hoje pretendo continuar no PL é o partido que eu estou e me identifico sim com a bandeira do PL com toda a dinâmica do partido a gente está falando aqui em relação a sua banda barra a última eleição municipal você foi o vereador mais votado nas duas últimas na verdade mas assim dando um contexto você foi o vereador mais votado você estava na base a prefeita foi a Carla Machado a reeleição quase 70% dos votos e a oposição se fragmentou várias vias da oposição e todos com poucos votos na verdade para esse ano para o próximo ano na verdade 2024 você mesmo citou aí máquina pesada ou seja com muito recurso uma prefeita leve que chegou agora não tem um histórico bom diálogo como você está ressaltando um bom diálogo com todas as forças políticas e você pela oposição você acha que tem condições da oposição se dividir ou é a hora de unir para mostrar força eu acho que a oposição ela já está toda fragmentada pelo menos uma parte dela eu acho que a oposição que hoje hoje tem a família da Wari tem o Bruno tem o Betinho eu vejo que tem uma influência também tem o seu eleitorado quando o Betinho veio candidato eu acho que teve 10 mil votos naquela eleição em 2012 foi a última vez que ele veio candidato eu coloquei meu nome à disposição independente de qualquer situação de composição mas eu tenho um bom diálogo lá com o Bruno a gente tem conversado é um cara que quer o bem do São João da Barra apesar de ter estar hoje como deputado e aí tem que atender todo o estado do Rio mas é um cara que a gente tem um bom diálogo é um cara que quer o bem do município acompanhei também de perto algumas parcerias que o governo do estado queria fazer com o São João da Barra infelizmente não andou por questões políticas através do governo municipal e eu acho que hoje o caminho seria um diálogo trabalhar nesse sentido um diálogo pela cidade pelo desenvolvimento do São João da Barra até porque se cada vez se fragmentar mais a tendência é ir piorando o cenário cada vez mais eu acho que o caminho seria uma conversa uma união de alguma forma mas sem vaidades pelo bem da nossa cidade você já teve algum tipo de diálogo com o Bruno nesse sentido? Sim, a gente sempre está conversando junto com o Frank também que é muito ligado a Bruno e também pensa também de uma política diferente de desenvolvimento esperando um momento de uma oportunidade que essa política e que a população consiga entender qual é a nossa proposta o que a gente quer para a cidade a gente tem conversado bastante sobre isso não tem nada definido mas temos conversado bastante O prefeito Vladimir deu uma entrevista recente e falou que acho que o Bruno tem que ser candidato para marcar a posição você também candidato dá para pensar numa composição um cabeça de chapa e outro vício ou é muito cedo para falar isso? Eu acho que é cedo para falar eu acho que o Bruno tem todos os direitos e tem o nome da família da Uari na cidade ele que o domicílio eleitoral dele ainda é São João da Barra tem toda tem toda a possibilidade de preitear como eu também estou preiteando acho que isso é um direito de todos mas se os nossos interesses for realmente a cidade de São João da Barra eu acho que a gente tem que sentar e fazer um alinhamento eu acho que essa divisão nesse momento eu acho que não seria interessante para ninguém nem para a gente da oposição e nem para o próprio munícipe que ficaria aí sem uma opção eu acho que você tem que vir ganhar ou perder mas você tem que dar opção a população de escolher eu quero continuar com o governo que está eu quero mudar eu penso em uma outra questão eu acho que esse é o nosso compromisso de dar uma segunda opção para a população de São João da Barra Eliuzio você desculpe quando foi presidente você construiu uma base forte na Câmara vocês emplacaram uma derrota significativa contra a ex-prefeita Carla Machado que chegou a declarar lá que a campanha já começou como você citou aqui durante a nossa conversa quando vocês deram a vitória a Alain de Gruçaí no entanto o grupo se desfez o que aconteceu? o que o G5 que vocês não gostavam que chamasse de G5 o que aconteceu do G5 que tem virado G3? é importante ressaltar que o nosso movimento ali apesar de ter sido intitulado como se fosse um movimento contra diretamente a Carla Machado que acabou sendo contra a proposição dela não foi diretamente contra ela sabia que essa mudança no trajeto ali iria ocasionar alguma coisa mas o nosso objetivo ali não foi em relação a política de 2024 foi uma questão de se resguardar em algumas questões ali um candidato que ela queria colocar na Câmara como eu tinha o meu objetivo em relação a 2024 mas os outros vereadores foi em relação a se resguardar de algumas questões internas não foi um objetivo de 2024 em todo momento ele citava como eu também falei a gente não tinha compromisso de estar junto em 2024 tinha sim uma tendência que algumas coisas tivessem acontecido lá atrás muito provavelmente a gente estaria junto até hoje em relação mas como as coisas às vezes não acontecem no tempo que a gente gostaria as coisas acabam atrasando um pouco acharam melhor se aliar ao governo fazer parte da base do governo a gente entende se respeita eu acho que isso é importante na Câmara a gente se respeita cada um entende a posição mas eu acho que a gente tinha ali naquele grupo uma grande chance de estar mais fortalecido de estar justamente trazendo mais pessoas para perto e trazendo eu falo que trazendo essa oportunidade de mudança da população da população a população poder mudar eu não quero mais caminhar por aqui eu quero caminhar por aqui realmente deu uma enfraquecida mas como não tinha nada marcado eu continuo firme no propósito buscando mais parcerias buscando alguns caminhos para a gente chegar lá no 2024 lá mais fortalecido engrossar o caldo um pouquinho porque hoje o caldo está um pouco ralo hoje a gente tem que engrossar mais um pouco vamos lá Anneliel e Franks eles caminham com você em 2024? hoje sim estamos todos juntos firme no propósito esse pensamento é o nosso pensamento em relação a tudo que eu estou falando aqui a gente comunga das mesmas ideias e eu acho que isso é importante quando nosso objetivo não é estar na máquina não é vaga de emprego não é financeiro nosso objetivo é é deixar um legado fazer uma trajetória e dar essa segunda opção à população porque você já imaginou se eu não me lanço candidato nessa eleição a população teria a opção de escolha de escolher um outro caminho teria teria que votar em um candidato talvez até único eu acho que talvez se eu não colocasse o meu nome talvez não teria nem candidato de oposição no cenário que tem hoje então eu vejo que a gente tem que avançar temos que começar a mostrar à população o que a gente quer qual é o nosso objetivo nosso objetivo não é financeiro nosso objetivo não é fazer parte de governo o objetivo é deixar um legado para os nossos filhos para os nossos netos que a gente possa de fato ser lembrado como um gestor que fez realmente diferença na cidade Elius queria agradecer muito a sua participação aqui no Manchete Podcast e já deixar o convite aberto para outras oportunidades eu que agradeço o convite sempre que tiver oportunidade gostaria de estar presente para ele benizar pelo trabalho sério independente de onde você esteja o trabalho sério imparcial aqui esse compromisso com a população e me colocar à disposição agradecer a todos que estão aí assistindo agradecer e falar que vamos em frente tenho certeza que dias melhores virão mas a gente tem que ter perseverança eu acho que essa é a palavra que vai fazer toda a diferença e a você que nos acompanhou aqui no Manchete Podcast fique ligado sempre nos nossos episódios e acompanhe também as redes sociais do Manchete RJ até a próxima tchau